Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Graziella Medeiros Guadagnini. Eu vou ser professora de vocês da disciplina de oficina em espaços limiares. Essa trata de uma disciplina de continuação da nossa disciplina de espaços limiares que vocês tiveram anteriormente. Bem, espero que agora, dentro desse processo, a gente possa desenvolver boas discussões, que a gente possa ampliar o que nós já havíamos discutido anteriormente na disciplina de espaços limiares. E por hora, agora, a gente vai iniciar as nossas discussões e como que vocês vão desenvolver, principalmente, os projetos, a execução dos projetos, ok? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e espero que a disciplina possa contribuir, enriquecer em conhecimento e prática dentro da nossa área de artes, ok? Um abraço a todos! Tchau, tchau!